Muitos me olham e me julgam Eles não conhecem a minha história Eles não conhecem o orgulho que eu tenho do sangue que corre nas minhas veias Da história do meu povo, do meu nome, da minha música, da minha voz Silenciar é trair Podem avisar que hoje, hoje eu canto 3, 4 Podem descer o morro Abram as cortinas Chega de surdina Hoje eu canto e canto alto Tragam-me o surdo e o meu tamborim Que hoje eu sou guerreiro, coração carmin A rosa no peito a sorrir Desse jeito o meu grito não tem fim Por... Por... ... ... Obrigado.